Aqui no spellbook vai ter algum tipo de... Ah, não, isso vai sair a qualquer coisa mesmo, pode pegar qualquer coisa. Então, vamos ver o que a gente vai pegar, porque a gente pode pegar uns bonecos com, tipo... Ah, é a gente que escolhe, mano. A gente que escolhe, por não? Bora fazer um full tank, por não? Aí uns caras querem botar um pra jogar full tank, rapaziada. Pega nada, não pega nada, mano. Se aceite, Dudu, se aceite, mano. Rapaziada, eu botei aqui pro meu stream, meu stream não tá ouvindo. Vamos pegar tank aí, bora, porra. Ah, é tank não, é no meu brinque. Olha, cara. Tá, 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 a compa de tank vai ser o quê? Vai ser jogar Darius Atrox, como que é? É bruiser ou é tank, tank, tá ligado? Eu posso jogar de Mordekaiser, quero jogar de Mordekaiser. Não vai, eu acho que eu vou de Orn e O'Shen, então. Deixa eu ver um bem esquisito aqui, véi. Cara, vou me obrigar a jogar de tank, chat. Eu vou de Alistarzinho, mano, eu vou, eu vou. Vambora. Acho que a gente faz história, olha a compa deles. Faz muita história, mano. Faz, mano. Mano, quem tem um safadinho, né, mano? Pra que é? Que é isso? Do nada, Kidinho. O que é o Kidinho falando? O que é o Kidinho? É, explica aí, Kidinho. Era só pra ver a sua reação, mano. Organa, Soraka, Zaya. Caralho, eu peguei uma da... Caralho, eu posso pegar o Rakan, mano. Eu vou pegar da Arya, acho, mano. Pega do Fiddleston, já era. Vou pegar o do Rakan, foda-se, amigão. Pera aí, eu vou ser super? Acho que eu vou ser super, mesmo. Já vou começar a cataporra aqui, ó, de vida, porra. Eu também. Mano, por que você não invade o cara, todo mundo na jungle dele? Vamos invadir, pô. E quem que vai estar na jungle? Não tem jungle, pô. Não tem jungle, pô. Vamos top mesmo, foda-se. Ué, o item do Jusit não é pra fazer jungle. Vou mandar no all ali. Tem jungle, sim. Nós espera, vamos falar que nós vai esperar eles. Vamos esperar eles. Vamos, foda-se, vamos, foda-se. Faz a linha aqui, faz a linha. Vamos fazer a linha, pô. Ó, pegou, safado. Dois, dois, dois. Dois. Dois, dois. Cavalo. Para não, família. Para não, família. Bora, foda-se. Para não, porra. Toma. Nice. Caralho, mas é real tanque, hein. Vou lá pro bot. Ah, eu peguei ult da Gwen, pô. Era pra pegar ult da coisa. Mano, eu tô com ult da Arya de Anistar. Vai ser bizarro. Eita, porra, morri, família. Ah, chegou tomando. Se puxar, morreu. Eita, porra, já morri, caralho. Que esperto. Quer divear? Calma, calma, calma. 10 segundos pra mim é ult. Vamos, vamos nerdar. Mano, eu posso ultar pra caralho de Arya e dar issec nele, se liga. Se enxecar ele, a gente mata. Vou enxecar, vou enxecar, se liga. Esse combo foi da hora, velho. Caralho, filho. Bora. É bom jogar lá assim, né, velho. Vamos pôr ele. Daí, vamos ficar aqui mais uma aqui, mano. Não tem um mano, não tem um mano. Dependa essa por aí, Joseph. Ah, vamos ficar então, que você tá aqui. Bora, bora, é só pra puxar rapidão. Aí, ó. Não, que isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano. Mano, não tem ult da gente, tá ligado? Não despedirem pro outro. Ah, velho, sacanade, mano. Pô, agora deu vontade de fazer AP, mano. Bota fé, velho. Tá, pode fazer, olha a minha build. Vamos lá, galera, eu só vou fazer item AP que dá vida. Pô, eu posso tá tipo um bot, tá ligado, assim. Ô, gente, pode divear aqui, não? Ô, que isso aqui? Ainda aí. Que isso, gatinha? Ah, morreu já. Tem ult em 10, tem ult em 10. Nossa, o barato aqui tá sincero, família. Foi rolado, hein, mano. Esse... Tem ult em 5, tem ult em 10. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí, 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 calma, cara. Aqui, família, aqui, família. Puxa. Otanco, 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 otanco. Dive, 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 dive. Toma soco, toma soco, toma soco, amigo. Ah. Não sei não, hein, família. Tô com a parte do lar ainda, cuidado, família. Nossa, caralho, a mulher tá me zoando. Eu morri, ela falou, nossa, que vergonha. A casa caiu, a casa caiu. Sai, 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 sai. Um pagou a conta. Pô, eu achava que esse modo Sputman Spellbook o mapa era outro, mano. Aquele que era o 3-line, não sei. Não, não, essa conta é do quê? É a ultimate Spellbook, galera. Isso aqui é putaria total, mano. Ó, fui. Assim, o ult da Gwen é muito forte, mano. Que isso. Ixi. Peguei. Eu tanco, eu tanco, relaxa. Só vem. Ih, tanco, caralho. Eu tô indo embora. Eu também tô indo embora, mano. Ah. Boa. O negócio de não ter cancelado aqui, basicamente, é muito bom, quase. Eu achei que eu tava nível 6 pra tankar a torre, não deu, velho. Tô aqui. Ah, eu não vou fazer edge, rapazada. Tá correndo. Louco. Ui. Toma esse gelinho, doido. Ué, rapazada, não era pra ser cumprido um tank aqui, família. Tão fazendo AP e AD, pô. Ah, mas é um tank diferente, entendeu? É, mano. Tão bizarrozão aqui, mano. É, tipo, não é como se você não tivesse uma hidrate tânica, né? É. Mas é um dos itens que mais tem HP, pô. Uau, boa desculpa pra fazer dano. Caralho. Caralho, foi pego, eu dou uma água. Que dia, mano. Uau, ainda. Ô, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Um. Aí tu lutou, cara, pô. Quero só lá um pra falar que eu solei. Ah, ele vai embora. Peraí, peraí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Estunei. Se dá tempo de dar o auto-ataque, ele apertar o R, ele morria, velho. Acho que eu saio, acho que eu saio. Estou na pegada de matar ele, mano. Não, não. Aí, ó. Nossa, ele cancela o auto-ataque. Ah, morreu. Nossa, que sozinha. Close demais, mano. Ô, foda-se fez o cavalo aí. Close, 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 close. Olha lá o King King no boss. Espadada dele. Pô, agora que eu fui perceber, a gente fica com a coroa do Viego na cabeça, é isso? Que que é isso? E aí, como tá curou, quer dizer que tem a... Out up, né? Ele escolheu o cancelo aqui, né? Eu tenho isso, eu tenho isso. Ult da Ashe, hein? Tá chegando. Ó. Piu. Na boca, mano. A cabecinha. A gente vai? Tá meio ruim isso aqui, tá meio ruim. Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu tenho ult da Morgana. Eu tenho da Arya aqui. Fazer bota de MR agora, após eu dar esse pai, eu lanço um... Eu tenho que fazer um ponto de defesa, né? Eu tô meio twist, né? Cheguei! Cheguei! Não, cara, os coitinhos estão afim, né? Ai, quase saí. Hum, ele gritou. Eu acho que ele gritou em mim também, velho. Sai, louco! Sai, não cai pra mim. Acho que ele não morre, não, pô. Será que mata? Deixei parado aí, irmão. Ah! Nossa, aí, muitos ultimates, velho. Que loucura. Tá bora, Dudu. Quase. Eu acho que não mato, não, velho. Não mato esse boneco novo aí. Esse boneco novo aí é o Jaxx, 2.0. Oh! Ai! Ai! Nossa, eu não tenho ataque espinha. É só uma merda, velho, jogar de Conqueror. Esse modo é uma doideira mesmo, né? Eu tinha o R da Gwen? Ai, eu esqueci, mano. Penetração mágica é muito mais roubada que penetração física. Eu também, mano. Eu acho isso, velho. Eu também. Eu acho penetração mágica extremamente roubada, pô. É mais barato também, o porcentagem é maior. Os itens de AP são bem mais fortes que os AD, velho. Tirando defdense. Nem fudei, né? Nunca. Tirando defdense. Tirando defdense. Não, mas é que você tem que lembrar que os itens de AD, tipo... O que que muda? Você ter pen e o cara ter o Max Link com um K de shield. Como assim, o nerd? O nerd do jogo, ele tem, lá pelo level 16 a 15, pelo menos 110 de armadura base. Que dá quase 60% de redução de dano. Aqui as pessoas que estão ouvindo nem estão entendendo nada. Ah, mas resumindo, os bonecos têm mais armadura do que MR e os itens de penetração mágica são uma passagem mais suede. Eu peguei um barulzinho ali de crer. Então é assim que sobe de elo? Olha lá. Se paga, galera. Vai anotando. Eita porra, família. Você sai disso aí? Ah, você nem morreu. Você tá comprando 5v1, cara. Tô, tô comprando aqui, ó. Foda-se. Tô louco. Caralho, Dudu, véi. Tô louco, pi. Nice, matou um ainda. Monstro, velho. Vai dar aporretada nele. Vai, vai, Kidil. Toma! Ó o Kidil lá, mano. O Kidil maluco. Olha. Ele matou do mundo, pô. Ele matou do mundo. Toma, toma, toma. Toma, na zona agora. Toma, toma. Toma, toma. Caralho, que dólar. Toma. Não vai fugir, não. Ih, fugir. Não, não, calma. Eu vou goi voar atrás. Que jogante de nada. Olha o Ghost ativado aí. Parece que é GG. Olha o Ghost ativado. Caralho, olha a sonoplasta, mano. A mulher tá com mó voz empolgante. Ela soltou um Uhu, mano. Que isso, mano? Como eu não matei nele assim? Esse GG, ah, que isso. Bota pra dançar, pô. Caralho, o jogo já acabou, pô. Vale. Ui. Nossa, que dia. Uhu, se vocês animarem mais um Saideira, eu acompanhei, hein? Bora, bora, bora. Vamos sair às 17? Então bora. Vamos com os Mono aí, favor. Com os Mono nessa? Aí try hard, então bora, amor. Tchau, tchau, tchau.